Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! No segundo exercício sobre valor numérico de expressão algébrica, vamos calcular o valor de P vezes P-1 vezes P-2 para P igual a 5. Isso vai dar o seguinte, no lugar do P, eu posso colocar o número 5, já que o P é igual a 5. Então, vai ficar 5 vezes 5 menos 1, vezes 5 menos 2. Isso vai dar, então, resolvendo os parênteses, primeiro, 5 vezes 4, já que 5 menos 1 é 4, vezes 5 menos 2, que é 3. Agora é só resolver a multiplicação. 5 vezes 4 é 20 e 20 vezes 3, 60. Portanto, o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, para quando P é igual a 5, e somente quando P é igual a 5, é igual a 60. Eu espero que tenha ficado claro. Até os próximos vídeos. Muito obrigado!